Volta, volta então É? Pode falar É, dá pra ser isso Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie Tô desafiando o El Porque ele é fraco e não cumpre o papel Foi campeão da batalha do seu mestre Mas não merece com certeza o papel Não tô me referindo a folhinha Se a conduta que não leva pro céu Esse é o El, que quer no fel E hoje ele já prova só o fel Ah, prova o fel Tá ligado, porque o verso eu ensino Não é o fel do tio chute E hoje eu quebro todo o seu femur Mas você não tá entendendo Que eu tô falando, mano, que essa é a essência Como você fala que eu não mereci Não venha colar com sua prepotência Então, vem que você tá entendendo Que tem mais um mano, você tá dando a fala Vem com sua arrogância Corte seu pescoço, ele cai lá na barra Minha arrogância Se liga que cê não merece os confetes Não é arrogância, fale de fel Eu nadando igual uma copel Mas tem mais referência Cê entra pros felps E todos os emissos mais tristes Esse aqui é o M.S.U.L. Eu sou a M.S.U.X Mas cê tá ligado, essa é a laia Esse daqui é o Michael Felps Ele foi nadar e morreu na praia Então pode ter certeza, mano, estonda É porque cê pode até falar de felps Hoje cê vai surfar nessa onda Sabe o que é o que eu morro na praia Se liga que cê nunca pode É que se o baiano morre da praia Cê sabe o ditado Ieman já devolve Se liga, mano, que cê nunca pode Aquele ditado cê quer, cê consegue Aquele ditado quem deve não pode Tá ligado, é um delírio Claro que o Ieman já te devolveu Falou que cê tava com coronavírus Tá ligado, mano, pode pá Porque a Ieman já te vomitou Contra você, sempre vou omitar Se liga, mano, que eu falo pra tu É que esse jeito cê não pode pá Mostra que cê é um avião da TAM Só que agora se liga, eu te mato E mostro que seu talento já consome Falando de avião e falou vomitou Esse aqui é o mano bom de 08